Olá, bom dia a você que chegou agora neste canal. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Estamos juntos pela fé nesta nossa família de oração para começar uma nova semana com as bênçãos do Pai e vamos consagrar as nossas vidas e os nossos planos no altar de Deus e clamar pelas tuas misericórdias e pela tua direção para andar pelos teus caminhos. E nos ajude a continuar com a nossa missão de levar a palavra de Deus para mais pessoas, deixando seu like e compartilhando com todos os seus contatos. E fique à vontade para colocar os seus pedidos para Deus aqui nos comentários, que nós vamos entregar ao Senhor e orar por eles. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, entra na minha vida e muda a minha história. Em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, entra na minha vida e muda a minha história. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. E vamos começar o nosso dia orando juntos Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor amado, digno de todo louvor e adoração. Em nome de Jesus, eu estou aqui. E quero te entregar tudo o que tenho em tuas mãos. Entra na minha vida, Senhor, e faz a tua obra. Transforma o meu interior e muda a minha história. Mostra que o Senhor é o Deus de promessas e revela todas as promessas que tem guardadas para mim. Manifesto o teu poder sobre mim, meu Deus, e realiza os teus milagres para me salvar. Coloca-me debaixo das tuas asas e cuida de mim. Preenche-me com teu amor e me entrega a tua paz. Faz-me ver as tuas maravilhas e reconhecer as tuas obras. Ensina-me a confiar em ti, Senhor, e me abençoa de todas as formas. Onde-me com teu olho santo e coloca tua luz em todas as trevas ao meu redor. Protege-me com teu escudo da fé e me concede a tua espada do Espírito. Seja a minha rocha firme e o meu libertador. Reveste-me da tua força, Senhor, para um bom combate e coloque em fuga os meus inimigos. treina as minhas mãos, meu Pai, para a batalha e me sustenta firme nas alturas. Autoriza minha vitória, meu Deus, e me liberta de todo o mal. Transborda o meu cálice e enche os meus celeiros com a tua provisão. Abastece a minha casa, Senhor, e traga a fartura para minha mesa. Prospera o meu trabalho, Senhor, e concede um emprego para quem está desempregado. Multiplica os meus frutos e aumenta minha colheita. Coloca a tua mão em todos os meus negócios e faz multiplicar a minha renda. Leva a tua abundância para todos os meus projetos. Enche a minha rede com milhares de peixes. E que não me falte os teus pães na minha mesa. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 3, versículos 4 e 5, e diz assim. Ao Senhor, clama em alta voz, e do seu santo monte, ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenho. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti com toda a nossa voz, e confiamos na Tua resposta. Pois se dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustenho. Entra na nossa vida, meu Pai, e muda a nossa história. Transforma-nos conforme a Tua vontade, e nos molda conforme o Teu querer. Ensina-nos tudo aquilo que precisamos saber, e nos abençoa com a Tua vitória. Restaura a nossa vida, meu Deus, reestrutura o nosso lar. Reconstrói os casamentos destruídos, fortalece os laços de amor, e traga a Tua harmonia e a Tua união. Desfaz com toda a obra de feitiço, de bruxaria e maldição. Destrói com toda a arma forjada contra nós. Corta as correntes que nos prendem, tira os espinhos e pedras do caminho. Elimina as armadilhas, afasta os inimigos. Quebra com todas as setas inflamadas de ódio e de inveja. E extermina com toda a obra das trevas. Sara todas as nossas dores, puras nossas feridas. Restaura nossa saúde e renova as nossas energias. Coloca a Tua mão, Senhor, nesse chefe de família, e traga o Teu auxílio para sustentar o Seu lar. Aumenta a Sua renda, meu Deus, e traga a provisão para pagar as Suas contas e quitar todas as Suas dívidas. Traga a vitória para este processo na justiça e finaliza essa aposentadoria. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Abra todas as portas das oportunidades e libera todos os caminhos para o sucesso e a fartura. Enche de saúde esse irmão, Senhor, prospera essa irmã. Faz a união dessa família, abençoa os seus filhos e derrama a Tua luz e a Tua unção. Reconstrói, Senhor, tudo o que foi destruído. Traz de volta o que as forças do mal levaram embora. Tira tudo o que não pertence a Ti, meu Pai, e transborda de amor a Sua casa. Fortalece as Suas fraquezas, meu Deus. Restaura as Suas emoções. Afasta toda a ansiedade e angústia do peito. E acaba com toda a depressão e sofrimento da alma. Traga uma semana abençoada, meu Pai, repleta das Tuas graças. Nos concede o Teu perdão e derrama a Tua misericórdia sobre nós. Colocamos todos os nossos sonhos e projetos em Teu altar. E entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, confiantes de que já está fazendo o melhor por nós. E em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.